Ou, a gente precisa ir pra Recife. Vamos marcar. Que tal Floripa só as meninas? Olha, vamos marcar. E aquela viagem pra Las Vegas, hein? Vamos marcar. Vamos marcar. Chega de vamos marcar. Só nós dois em Natal? Vamos marcar agora. Baixe agora o novo aplicativo de Expedia.com.br e encontre passagens e hotéis direto do seu celular. Pronto, tá marcado. Expedia.com.br Sua viagem da sua maneira.